Muck Sound, Savanadam Amplificando, ai saranão Juntos contra opressão, preconceito policial Sistema de som, é denúncia em tempo real Seguimos, seguimos Call the police, but not for me Call the police, for the police Call the police, but not for me Call the police for their policy Call the police, but not for me Call the police for their policy Tem um assunto que eu nem gosto de falar É a tal polícia militar Mas tem um ponto acima disso Que nessa história não dá pra deixar omisso É um papo cansado, é fardo, é chato Só que é necessário Enquanto é desacato, ser preto mulher Trans, sapatão, viado 111 tiros, vindo de miliciano 80 tiros que não foram por engano A denúncia é contínua, PM assassina Pobre sempre é alvo de bala perdida Call the police, but not for me Call the police for their policy Call the police, but not for me Call the police for their policy Dominação e autoritarismo Cultura patriarcal que juntou com racismo Treinados para a guerra e o proibicionismo Corrupção impera, por isso eu prossigo Enquadrado por tráfico só porque fuma um baseado Bomba de gás em estudante Professor em nome do estado Pé queimada em terra indígena e só passa pano A criminalidade aumenta a cada ano E o que eu vejo nas notícias é tão insano São cães de guarda-robôs ou ser humanos Chame a polícia, mas não pra mim Chame a polícia para a polícia Na família, prova é polícia poder, policia Prova é polícia, pa Na família, prova é polícia poder, policia Polícia 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 Chama polícia mas não pra mim Chama polícia para a polícia Chama polícia mas não pra mim Chama polícia para a polícia Chama 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 polícia Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.